Estamos aqui na loja do Benfica, essa sim é a loja mesmo, a loja aqui do Estádio da Luz, muitos itens, itens fantásticos aqui, uma loja maravilhosa, espetacular, estamos há anos luz aqui viu gente, o que é essa realidade. Então o voo aqui, o voo panorâmico da Águia pelo Estádio da Luz, muito show, fantástico, os caixas aqui, uma linha mais corta, esse catapulado, os cachecóis de todos os modelos possíveis. E aqui ao fundo, toda essa diversidade de materiais, aqui algumas bolas antigas né, históricas né, algumas bolas retrô. Estou mostrando aqui para vocês, um material retrô, fantástico, espetacular, coisas assim fantásticas. É, parabéns aí ao Benfica, porque realmente isso aqui é de quem torce pelo clube, é um caminho pela história.